A paz seja convosco. Jesus foi crucificado numa sexta-feira entre dois ladrões e no domingo seguinte seria a comemoração da Páscoa dos judeus, um grande dia para toda a comunidade judaica. E como o sábado era a preparação para essa Páscoa, os judeus pediram a Pilatos que tirassem os corpos dos três crucificados na cruz. Os corpos normalmente ficariam na cruz, entrariam em estado de composição, seriam comidos pelas aves do campo, isso era costume. Mas por conta da Páscoa pediram para que os corpos fossem retirados para que no dia da Páscoa, na comemoração da Páscoa, não ficasse aquele espetáculo horroroso aos olhos dos visitantes em Jerusalém. Então pediram que tirassem os corpos da cruz. Para que isso acontecesse mais rapidamente, resolveram quebrar os joelhos dos condenados para que eles morressem mais rápido. E foi assim que se fez. Um soldado pegou de uma ferramenta e quebrou o joelho do primeiro ladrão e depois quebrou o joelho do segundo ladrão e depois ele se colocou diante do corpo de Jesus, da cruz de Cristo, para quebrar os joelhos de Jesus. E o Espírito Santo disse para ele, Esse não. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nele nem os vermes tocarão, porque o seu corpo não verá decomposição, como diz o Salmo 16. Amém. Então, o soldado viu que Jesus já estava morto e a Bíblia diz que ele pegou de uma lança e rasgou o lado de Jesus No que saiu sangue e água Misericórdia e unção Misericórdia e unção Sangue é misericórdia Ainda que os seus pecados sejam roubos como a escarlata Eu os farei alvos como a neve Diz o Senhor no livro de Isaías Água é unção No último dia da festa dos tabernáculos Jesus se levanta e diz Quem crê em mim, como diz as escrituras Do seu interior fluirão rios de água viva Misericórdia e unção é tudo que você precisa E é tudo que o sacrifício da cruz de Cristo te dá Misericórdia para acordar de manhã Unção para enfrentar e vencer o dia Misericórdia para ser perdoado Unção para perdoar Misericórdia para sentir Deus te carregando Umção para andar segundo a milha Deus tem Através do sacrifício de Cristo A misericórdia que você precisa Para tirar você do pecado Para tirar o pecado de você E é umção que você precisa para andar No caminho da vereda da salvação Amém Receba desse rio de misericórdia e de unção Sobre a tua vida Em o nome de Jesus Deus abençoe